Música Olha a BR-316 em frente a Equatorial, a nossa equipe de reportagem mostrando pra você um acidente Um veículo, um automóvel acabou atingindo aqui essa motocicleta e na motocicleta estava aí um casal A mulher aí do rapaz acabou caindo da motocicleta, sentindo algumas dores nas costas A equipe da polícia militar aqui no local fazendo o controle do trânsito E a equipe do SAMU fazendo aqui os primeiros atendimentos, a imobilização aí da vítima E deve ser encaminhada aí até o hospital Música Olha, de acordo com a pessoa que pilotava a motocicleta, o veículo seria um Corsa de cor branco Estaria conduzido aí por um indivíduo que estaria em alta velocidade Por pouco, não acabou acontecendo uma situação mais grave com relação a esse acidente A mulher do rapaz não identificada foi mobilizada pela equipe do SAMU E encaminhada até o hospital para receber os atendimentos e passar por uma avaliação mais detalhada lá no hospital Música Música